A notícia de hoje é sobre a doutora Deulane, mas antes deixe seu like e inscreva-se no canal. E fique até o final que tem um presente para você. Então vamos ao vídeo. E outra, doutora por excelência, vai reclamar com Deus, vai reclamar com Dom Pedro, que nos concedeu o título. Bacharéis em Direito, escrito nos quadros da UAB, é doutor por excelência. Aturo surta, rainha. Uma ué, rainha. Mas cadê a família real? Você tá em que país, bebê? Aqui nós temos presidente. Ajuda, né? Ajuda! Ajuda! Ou a não acostumada com bacharia. Eu sou acostumada com bacharia. Doutora, é isso. Tá bom? Então o que você achou da notícia? Se gostou, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E como prometi, vou deixar um mini curso gratuito de como ganhar dinheiro na internet sem precisar sair de casa. E ainda fazer sua primeira venda em 24 horas. Vai estar no primeiro link na descrição. Até a próxima notícia.